Bom dia pessoal, aqui é o técnico de segurança do trabalho, minha especialidade é gestão em segurança. Bom, vou passar mais dicas e minhas informações aqui úteis para vocês. Esse é o brinquedo do momento, tá? Você está vendo essa bilha aqui no meio? Essa rolimã, isso é uma rolimã, tá? Ela é de aço, então você não deve deixar esse brinquedo com crianças menores, porque ele pode introduzir o dedo aqui e prender o dedo. Esse dedo só vai soltar daqui, se você serrar esse anel aqui, tá? Esse anelzinho de aço aqui, tá vendo? Esse é o anel de aço, tá? Isso aqui dá um trabalho, só o bombeiro consegue tirar isso aqui, tá? Outro detalhe aqui, né? Todo brinquedo, é óbvio, tem um risco inerente. Você jamais deve deixar que a criança aproxime, tá? Essa esfera aqui do rosto, por quê? Essa parte aqui, tá? Ela pode atingir o globo ocular, provocando uma lesão grave, né? Nos olhos. Então, essa é uma dica, né? Essa é a dica importante. É um brinquedo excelente, né? É um brinquedo até para terapia. Muito bacana, tá? Detalhes interessantes, tá? Prende a atenção da criança. Tá ok? Mas, todo brinquedo tem um risco inerente ao brinquedo. Então, fica a minha dica aí, tá? Cuidado com as crianças. Um abração, obrigado.